Uma equipe inimiga ta caçando você Opa Vant inimigo ativo Asa Meu filho ta caçando Opa Eu vou te ferrar velho Vem fazer uma massa inacreditável Eu derrubei o cara velho Opa Eu derrubei o cara velho Opa 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 Hostil avistado Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Nós passaram cheio Batulha terreno Os reforços estão a caminho Porro o cara tava muito perando Ah não velho Tô tá marcando aqui em cima velho Realocando a zona segura Um tiro desse lado Já era Não, não é desse lado não Do outro lado ali Ataque a caminho Ataque 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 Frank tearing Ataque Ataque